Olá que tal amigos, quem tem Paulo é o Rodrigo e vamos para a final da Copa Sul-Americana E vamos aí para a Huracan e Santa Fé O Huracan que passou nada menos, nada mais pela equipe do River Plate Atual campeão da Copa Sul-Americana e também campeão da Libertadores da América 2015 Lembrando que o River vai jogar alguns já em perfumes contra o Barcelona e outros campeões continentais Já a equipe do Santa Fé passou pelo esporte no Keio na semifinal E está aqui para disputar esse grande título aqui sul-americano Galera, lembrando que infelizmente os brasileiros caíram durante o campeonato Mas vamos finir aí, já que começamos vamos mostrar aqui essa grande final sul-americana O Huracan que é um time sem clube centenário, infelizmente aí não teria um time internacional Para ter uma semelhança, falaram que ele é parecido com uma portuguesa, beleza? Um time muito querido na Argentina E o Huracan vem aí com o Ábila, um destaque do time lá que foi de Camisa 9 Olha os jogadores do Huracan saudando a sua torcida Primeiro jogo que é na Argentina, em Buenos Aires E vamos aí para a equipe do Santa Fé Que vem com um ataque aí com o Moreno Morelo, Morelo, Arias e companhia Tudo pronto, tudo certo, vai rolar a bola aqui no canal Rumi Game 18 Para essa grande final sul-americana E a equipe do Huracan já saiu jogando por aqui O Santa Fé está começando a roubar a bola, a Arias está com ela Vem trazendo o Santa Fé para o ataque, quem sabe um belo lance Vem trazendo por aqui, Zalosa aperta a marcação Já já marcou falta, quem sabe um perigo, a batida para o gol Dias Lá vem a equipe aqui do Huracan, quem sabe um belo lance A Bila, o perigoso, o Tampilou, bate para o gol Salve, o goleirão rasga a saga do Santa Fé Isso é sobre a bola por aqui, quem sabe um belo lance Perigo, dominou o Torraço, levou a batida A batida aqui para o gol, desvia na marcação, é escanteio A equipe do Huracan que vem aí atrás do seu primeiro título internacional Atrás aí descreveu o seu nome na história da Copa Sul-Americana A equipe do Santa Fé é um time encardido, é um time complicado, difícil Foi aí o adversário do Internacional do Libertadores, mas acabou caindo Mola lá, teve quem sabe a nossa cabeçada de gol Mola lá, teve quem sabe a sua cabeçada de gol Mola lá, teve quem sabe a sua cabeçada de gol Cabeçada firme para o fundo do gol. O Huracan sai na frente por aqui. O Huracan 1, Santa Fé 0. O time do Santa Fé vai ter que correr atrás do prejuízo agora. Já vem o Huracan, torraça, fulminou. Encarou 10 passos, quem sai da batida para o gol. Vamos, zapatá, velho, goleirão. O Huracan fica na direita, boa, boa. Perdeu, perdeu para Balbim, Balbim para Ávila. Pisa no Belo Lança, tira o goleirão. O que o goleiro não pegou com a mão? Aí, já vem o Huracan, pisa no Belo Lança, pismara. Pismara domina, tem tom. O cara por aqui, a marcação está repetindo para a mesa. Mesa domina, tomou o bote, o juizão voltou faltoso. Falta para o equilíbrio do Santa Fé por aqui. O Huracan está em cima, sabe da importância de levar um bom resultado para o jogo de volta. Jogo de volta que é na próxima quarta-feira. Está jogando, tem perigo. Mina, olha a Mina aí, olha a Mina. Corrindo para o Seixas. Bom dia. Vamos para o cabo. Perdeu para a Vila Ruela. Dominou. Torraça, Torraça para Ávila. E Zababacão, segundo. Sobra a batida para o gol. Olha o rebote. Ninguém, ninguém apertou. Que perigo. Quase o segundo gol do Huracan. Acaba o primeiro tempo por aqui. Huracan 1, Santa Fé 0. E vamos aí, galera. Vamos aí para o segundo tempo. O Santa Fé já saiu jogando por aqui. Boa. Boa, domina. Toca para Morelo. Morelo para a rua. Lá dentro. Santa Fé aqui para o direito. Cruzamento lá dentro. Tira a zaga do Huracan. Competa por aqui. Vai sobrar para Salazar. Quem tombeu o lance? Tira a zaga. Aperta a equipe. Quem sabe? Pérez levou a batida. Sobra. Arrasca a zaga do Huracan. Huracan, pessoal. Que é o maior rival aí do São Lourenço. São Lourenço, que todo mundo sabe. É a equipe do Papa, né? É rival firme aí. Tipo uma ponte em Guarani. Lá vem a equipe do Santa Fé. A batida para o gol. Passa que passa com perigo. Com perigo. Quase, quase gol de empate do Santa Fé. Pressão na equipe do Santa Fé. O Huracan vai segurando 1x0 por aqui. Vai ver o Santa Fé. Seixas. Quem sabe para deixar tudo igual. Para levar o empate para o jogo de volta. Em casa, o Santa Fé é terrível. É muito difícil. Lembrando, pessoal. O Santa Fé foi o adversário do Galo. Do Atlético Negro na primeira fase da Libertadores. E caiu, acho que foi nas quartas de final para o Internacional. Apertou a matação em falta. Chegou o clima aí, hein? Chegou para matar a jogada amareluia do jogador do Santa Fé. Estitula. Ah, não fez nada. A gente não quer saber. Vai dobrar por aqui. Quem sabe um belo lance. Já estamos no finalzinho. Sai jogando. Olha a jogada ensaiada. Tira a zaga do Santa Fé. Anquil. Topou na frente. E acaba o jogo por aqui. Huracan 1. Santa Fé 0. E é isso aí, galera. Final da primeira partida aqui. Da final da Copa Sul-Americana. E se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos e muito mais. Estamos aí no finalzinho de 2015, mas ainda tem Mundial Interclubes. Tem aquele campeonato feminino aqui no Brasil. E bastante coisa ainda, galera. Além dos UFCs, que você acompanha várias lutas aqui no canal. Canal Rodrigo Game 18 aqui. O melhor time é o seu.